Os mamutes estão chegando, com eles ninguém se mete Nós vamos ser campeões, é claro do Praia Med Abaixa sua bolinha, a fama tá chegando, só mamute bolado, guerreiros da Unipark Abaixa sua bolinha, a fama tá chegando, só mamute bolado Os mamutes estão chegando, com eles ninguém se mete Nós vamos ser campeões, é claro do Praia Med Vai ganhando na raça, vai ganhando talento, toma multirado, disposição 100% Vai ganhando na raça, vai ganhando talento, toma multibolado Disposição é 100% Triga com amor, triga com Isaac, estamos juntos, abraça